Perfeito, hein? Quando estiver lapidando assim, já tá. Olha aí, Marcos, aquela que você falou que tem uma lá, ó. Vela, não é? O quê? Turmalinha, paraíba? É. Não. Não? Você é turmalinha, mas não é paraíba, não. É, tem assim também, ó. Pera no farol aí, ó, lapidado. Quanto tá saindo uma dessa aí? Pega de mim, que é a pega do amor, ó. É, desse aqui tá 50, mais pequeno, tá? 40, 30. Aqui tá 30. É o quarto sal desse aí. Aqui é o jato, aqui é o topaz azul, emeralda, os marinhos. Aqui é o quarto sal, o quarto sal. Tem o bicho. Aqui é o topaz azul, a merda. Aqui é o final de ano, né? Agora que é.